Por isso que eu estou falando, eu acho que é uma irresponsabilidade trazer uma coisa dessa. A Regina já falou que ela não fez. Ela contratou um advogado. Eu até separei o material para te entregar. Posso pegar? Depois a gente paga, não tem problema, prefeito. Depois a gente pega. A Regina contratou um advogado. O advogado entrou com uma petição, falando que queria, então, esse boletim de ocorrência assinado. Veio a resposta da delegacia que não existe esse boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência existe, prefeito. Nós temos ele aqui. Eu posso ler para o senhor ele na íntegra, se o senhor quiser. Carol, eu vou te dar um documento, onde a delegada diz que não existe esse documento lá. Existe uma portaria da Polícia Civil, de que se você for lá fazer um boletim de ocorrência, numa situação dessa, você assina o boletim. Ele não tem lá. Colocaram no sistema, eu estou te falando, isso é algo que machuca, é um desrespeito à minha mulher. Então, deixa a gente esclarecer. Não comenta uma injustiça dessa. Não, não, deixa a gente esclarecer. Houve uma fraude no sistema das condições. Então, deixa a gente esclarecer. Você está dizendo que esse boletim de ocorrência é forjado? Eu estou dizendo que a minha esposa, que eu tenho, nós estamos juntos há 27 anos, 27 anos. Eu tenho três filhos, eu tenho um neto. Sabe, usar um negócio desse é algo, é repudiante uma coisa dessa. Mas esclarece, prefeito, que é forjado o boletim de ocorrência? Eu estou esclarecendo. O Bruno Covas, em 2020, já esclareceu para a Fabíola lá no ar. Eu já falei isso várias vezes. Eu estou te dando um documento, eu estou te dando um documento. É nosso papel perguntar. Nós temos um boletim de ocorrência aqui. Nós temos um boletim de ocorrência aqui. A gente não vai fazer o uso da exposição por algo que machuca as pessoas. A pergunta é, o boletim de ocorrência é forjado? É óbvio que é forjado. Eu vou te entregar um documento, aonde a minha esposa, Regina, contratou um advogado. Ele peticionou na delegacia para poder pegar o documento e fazer o exame grafotécnico. Qual foi a resposta? Eu vou te entregar aqui. A resposta foi, não existe esse boletim de ocorrência aqui. Ele físico. A Regina falou para a Folha de São Paulo uma nota assinada de próprio punho, 15 de outubro de 2020. Sobre o boletim, eu estava num momento difícil, muito sensível e acabei dizendo coisas que não são reais. Ela não disse que ela não fez o boletim, ela confirma que ela fez o boletim. Em 2020, uma nota assinada de próprio punho para a Folha de São Paulo, 15 de outubro. Ela nunca disse que ela não fez esse boletim. Por que o senhor está dizendo isso agora? Eu não estou dizendo ela que está dizendo. Como é lamentar vocês fazerem uma coisa dessa? Não, perfeito. Isso é um desrespeito com a rede de vocês, mulher. Isso é um desrespeito com ela mesmo. Mas eu estou esclarecendo. Eu vou te dar um documento assinado de algo que a oposição usou contra mim de uma forma covarde. 27 anos. 27 anos. Vocês conhecem ela. Ela anda comigo nas agendas. Vocês veem o trabalho social que ela desenvolve. Eu preciso fazer um apontado. A Regina veio do Jardim Ubirajara, do Parque Santo Antônio, da periferia que nem eu. O pai dela era cobrador de ônibus. A dona Rita, a mãe dela, trabalhava numa escola como inspetora de alunos de uma escola. Prefeito, eu vou fazer uma pontuação importante aqui. Gente, vamos respeitar um pouco a história das pessoas. Vamos fazer uma pontuação importante aqui. Não utilizar isso. Prefeito, vamos fazer uma pontuação importante aqui. Aqui não existem candidatos. Ninguém está utilizando isso. Aqui somos entrevistadores. Estamos fazendo perguntas sobre dúvidas pertinentes que a população tem e dando direito para o senhor falar. Fabiola, segue. Não, eu acho que só é importante isso aqui. É uma questão que vai aparecer novamente. O senhor já tem que se preparar a isso. Mas é injusto, né, Fabiola? Não é injusto, é uma pergunta. É uma coisa que... Eu imagino que deve ser muito desconfortável. Como deve ser muito desconfortável uma mulher ser violentada. É muito desconfortável. É insuportável uma mulher ser violentada. Então é uma questão que tem que ser perguntada principalmente por nós, mulheres. É o nosso papel.